E nós vamos já, então, para os nossos boletins aqui da nossa cidade e da nossa região. Conforme eu citei, então, hoje, Itapetininga, dia 26 do 5, às 11h40, nós tivemos a atualização desse boletim, se chega, então, ao número de 99 casos confirmados na nossa cidade. Desses 99, 53 já recuperados, 34 deles confirmados em quarentena, sendo deles também 4 internados no Hospital Dr. Léo Orce Bernardes, 3 no Hospital da Unimed, 5 óbitos confirmados aqui na nossa cidade. Também temos aí os casos suspeitos, 33 casos suspeitos, desses 33, 17 estão internados no Hospital Dr. Léo Orce, 7 internados no Hospital da Unimed e 9 em isolamento domiciliar. Passamos para a próxima cidade aqui da nossa região, nós temos a cidade de, deixa eu ver aqui, Alambari, em Alambari nós temos 8 casos descartados, 5 confirmados, 5 suspeitos, 4 curados já desses 5 confirmados e nenhum óbito na cidade de Alambari. Próxima cidade da nossa região, nós temos aí a cidade de Angatuba, em Angatuba, 8 curados, 4 aguardando o resultado, 18 casos confirmados em Angatuba e 3 óbitos confirmados também em Angatuba. Próxima cidade, nós temos Buri, em Buri, nós temos 1 caso em acompanhamento domiciliar, nenhum em análise, 26 casos negativos, 3 confirmados, nenhum óbito em Buri. Próxima cidade da nossa região, nós temos Campina do Monte Alegre, em Campina nós temos 5 suspeitos, 12 descartados, 4 positivos, sendo 2 internados e 2 curados, e 14 com síndrome gripal que estão sendo monitorados lá na cidade de Campina do Monte Alegre. Próxima cidade, Capão Bonito, em Capão Bonito, 17 casos positivos, sendo 2 pacientes internados, 4 pacientes em isolamento domiciliar, 7 pacientes curados já fora de quarentena e 4 óbitos. Dos 10 casos suspeitos de Capão Bonito, nós temos 7 pacientes em isolamento, 3 internados, 42 casos negativos no total. Esses são os dados de Capão Bonito. Passando para a próxima cidade da nossa região, nós temos aí Capela do Alto, em Capela do Alto, 36 casos confirmados, 18 em isolamento domiciliar, 1 na ala de isolamento e 17 já curados. 3 casos suspeitos, sendo 2 internados e 1 em isolamento domiciliar, 1 óbito confirmado em Capela do Alto, e 40 casos descartados. Próxima cidade da nossa região, nós temos Pilar do Sul, em Pilar do Sul, 16 confirmados, 10 casos recuperados, 3 hospitalizados, 2 em isolamento domiciliar e 1 óbito. 2 casos suspeitos, sendo os 2 em isolamento domiciliar e 37 já descartados. Próxima cidade, nós temos o município de Quadra, o município de Quadra tem 0 suspeitos, 3 confirmados, 11 notificações, 8 descartados e nenhum óbito em Quadra. Próxima cidade, boletim de São Miguel Arcanjo, em São Miguel, 31 casos confirmados, sendo 12 já curados em São Miguel. 6 casos suspeitos e 6 em quarentena domiciliar, 1 óbito descartado e 43 casos já descartados em São Miguel. Próxima cidade, nós temos aqui o boletim da cidade de Sarapuí. Em Sarapuí, 2 suspeitos, 4 confirmados, 13 descartados, nenhum óbito em análise, 2 óbitos descartados, nenhum confirmado. Os casos, então, nós temos desses 4 casos confirmados, tem 1 curado e 3 em tratamento. Próxima cidade, Sorocaba. Sorocaba chega, então, em 685 casos confirmados no dia de ontem, 40 óbitos, 34 internados, 611 recuperados ou em recuperação, e o total de casos descartados é 1.598 em Sorocaba. Passamos para a próxima cidade, na cidade de Tatuí. Em Tatuí, nós temos 103 casos confirmados em Tatuí, internados em Tatuí, 5 internados em outra cidade, nenhum, e 26 em tratamento domiciliar. Casos suspeitos são 22, sendo 3 internados, e 8 em tratamento domiciliar, 9 óbitos, sendo 1 suspeito, e 8 confirmados em Tatuí, 288 casos descartados, e 70 pacientes recuperados em Tatuí. Muito bem, então, esses foram os casos, esse foi o nosso giro aqui pela cidade da região.